Olá heróis e heroínas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Hoje nós vamos falar sobre um marco histórico na carreira de herói do Midoriya. O dia em que pra salvar uma garotinha ele usou todo o poder do One for All em seu corpo. Enfim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então! Esse vídeo vai seguir a incrível batalha entre os heróis profissionais e seus estagiários versus a terrível organização criminosa chamada de Yakuza. Como eu citei no vídeo onde eu contei a história da Erick, pra quem ainda não viu tem um card aparecendo aí na tela, a Yakuza, na verdade o seu atual líder Overhaul, tinha o objetivo de acabar com todos os heróis do mundo. Mas não era matando eles, mas os fazendo temer por sua própria vida, ou melhor, temer por sua individualidade. O plano do Kaishizaki, o Overhaul, era perfeito, mas extremamente brutal e maléfico. Esse cara tava mantendo uma garotinha chamada Eri presa com ele, e tava planejando utilizar a garota como fonte pra criar uma fórmula capaz de remover individualidades. Com isso ele pretendia aterrorizar todos os heróis do mundo. A Eri, ela possui o poder de retroceder estágios da humanidade. Ou seja, ela pode tocar em alguém e curar essa pessoa de um ferimento. Ou ela pode sem querer fazer uma reversão e transformar essa pessoa em nada. No meio termo entre esses dois pontos, ela pode remover a individualidade de uma pessoa. E foi isso que o Overhaul decidiu usar. O problema é que a Eri não sabe controlar os seus poderes, e o Overhaul, mano, ele tinha o poder de desmontar seres vivos. Então vocês já conseguem imaginar o que esse monstro fez, né? Ele removia partes da garota pra fazer testes com ela e depois montava novamente. Praticamente ele torturava Eri até a morte todos os dias e depois simplesmente reconstruía a garota. Como eu disse, esse cara era um verdadeiro monstro. Um dia, a pequena Eri conseguiu fugir e acabou encontrando Midoriya e o Mirio, que estavam em uma missão de reconhecimento. Mas é claro que ela foi perseguida pelo Shizaki e os dois aspirantes a herói reconheceram o vilão. Eles viram os braços da pequena Eri totalmente enfaixados e feridos, mas acabaram não fazendo nada, pois estavam apenas numa missão de reconhecimento. É claro que depois dessa cena, os dois juraram que iriam pegar o Shizaki e salvar a Eri de qualquer jeito. Nem se precisassem sacrificar suas próprias vidas pra isso. E foi realmente o que aconteceu. Uma guerra entre os heróis versus a Yakuza e a Liga dos Vilões também entrou no meio dessa batalha. Então um combate gigantesco começou. E em um momento o Overhaul usou seu poder pra se transformar num ser poderoso. Ele removeu uma parte do corpo do seu companheiro e se transformou num monstro de verdade. Aquele monstro que ele já era por dentro se tornou um monstro exterior. Agora, basicamente ele tinha o poder pra matar todos que queriam proteger a Eri. E ele não ligava se matasse a garota sem querer no meio, já que ele pretendia reconstruir ela de qualquer jeito. Nesse momento parecia que tudo tava perdido. Foi então que o Midoriya decidiu usar o seu One For All 100% em todo o seu corpo. Isso com certeza levaria o garoto à morte, mas ele tinha um plano audacioso. Eri não conseguia controlar sua individualidade, então se ela tocasse nele, o Deku com certeza ia morrer. Mas se o One For All também tivesse ativado em 100%, enquanto seu próprio poder ia destruindo seu corpo, a Eri ia tá salvando ele. Mesmo sem controlar sua individualidade, o poder da Eri se completava com o do Deku. Foi assim, quase se sacrificando, que Izoku Midoriya usou todo o poder do One For All e se tornou um grande herói. Aquele que salvou a Eri e acabou com a Yakuza. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que tenham curtido. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã, até lá um grande abraço e tchau!